A vítima é um morador de rua de 25 anos que foi atingido com um tiro na perna. De acordo com testemunhas, o homem chegou e estacionou um carro branco aqui nessa esquina, no cruzamento das avenidas Neuci Lopes Vieira e Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes em Jardim Limoeiro. Justamente o cruzamento que é tomado por moradores de rua e usuários de drogas. O que ele fez? Dê um recado para essa galera que costuma ficar aqui. A partir daquele momento, ninguém deveria mais ocupar o local e teria engatilhado uma arma, uma arma longa, que de acordo com alguns moradores seria uma submetralhadora. Enfim, a vítima, quando viu a arma ser engatilhada, não pensou duas vezes e começou a correr. Tanto que correu naquela direção lá. Foi aí que percebeu que tinha sido atingido por um disparo, porque logo muitos tiros foram disparados. Ele, então, continuou correndo até a unidade de saúde que fica aqui perto, a UPA de Carapina. Simplesmente chegou um rapaz aqui que falou, não corre, engatilhou a arma, eu sou dele e saí correndo. Aí pegou uma garota, fez ela de repinha ali, aí depois não lembro mais nada. Aí, quando eu virei a esquina do poço do pedrito ali, fui baleado, fui diretamente para a UPA. Ele chegou atirando para tudo, para lá, para a rua, para lá, atirou para tudo, qualquer canto. Ele falou que não quer ninguém aqui na rua, se voltar de novo vai matar todo mundo. Na confusão, uma garota de programa teria sido feita refém. A outra informação é que ele teria pego uma garota de programa que estava aqui. O Alvo era ela? É, ela mesmo. E a mulher, eu já não sei o que aconteceu, só sei que eu corri para lá e bala com o meu... Mas ele teria levado a mulher daqui? Levou. Ela é conhecida de vocês? Ela só vou sentir falta na hora que eu perceber. Ele colocou a mulher dentro do carro? É, minha esposa falou que pegou ela ali na esquina ali, botou ela de refém e foi embora. Dentro do veículo? Não, para ele fugir, ele pegou ela, ele rastrou para ele do carro e deu linha na pista. Então a ordem foi bem clara. O que o atirador disse? Quem ficar na rua vai matar todos nós, que não é para ficar na rua. Essa área sempre foi tomada por usuários de drogas e também já foi palco de diversos crimes. Em um deles, sete pessoas foram assassinadas dentro de um bar. Em outro, moradores de rua foram seguidamente perseguidos e mortos aqui. Diante das ameaças, a vítima, que já trabalhou como ajudante de pedreiro e vive há cinco meses nessa região do copo sujo, não quer pagar para ver. Eu peço justiça, porque eu não devo nada a ninguém, eu não mexo com nada de ninguém. Eu não vou continuar aqui não, eu vou para dentro da minha casa. Mas você tem casa? Eu tenho, eu moro em cidade de Pomar, na Serra. Mas você mora aqui há quanto tempo? Eu, eu sou nascido em Coporanga, aqui eu tenho mais de 25 anos que eu estou no estado. Na rua aqui, na rua aqui tem cinco meses que eu estou na rua. Então essa experiência? Você ficou com medo? Fiquei. Eu vou para casa. Eu só vim porque eu morava lá em direção, em Praia Grande, aí aconteceu um imprevisto meu lá, aí eu tive que vir para cá, para a rua, entendeu? Que os rapazes pôr com a casa, lá, porque a minha esposa levou um cara para lá, que levou um carro roubado para lá. Aí os caras falaram que os meninos tudo de lá foram presos, aí ela está aí. Aí os meninos pôr com a casa para pegar esse menino que estava lá dentro, aí eu falei, eu não vou dar aqui não, eu estou aqui por isso. Era para nós estarmos quietinhos lá. Medo que agora atinge outros moradores. Ah, eu tenho medo, sim. A senhora vai continuar dormindo aqui? Eu não dormo aqui não, dormo lá praia, foda. Ele me chamou para ir embora, mas eu não queria. Medo que eu não, porque eu não dormo aqui não, eu dormo lá pra ser bem escondido, vou cair dando sopa para os outros. Porque tem muita gente que faz muita covardia à toa, entendeu? Então o senhor não vai arriscar, fica por aqui? Não, aqui não. Pois é, em nota, a Polícia Civil disse que este caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, mas que por enquanto a polícia ainda não sabe quem é este homem e nem por que ele cometeu o crime. Eu volto com vocês, Bruna, Jorge. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações sobre esse assunto gravíssimo, né, gente?